Salve família, esse é o Ofício, mais um vídeozão top pra você, diretamente aqui do Porto de Manaus, Amazonas. É isso galera, pra você que tá chegando agora ao meu canal, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todas as nossas notificações, compartilhe, comente nossos vídeos e ajude nossos pequeninos, e é isso família. Salda galera, salda naval, salda de maçarico, salda profissional. Essa movimentação aqui, e outra balsa família. Música 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 no meio da galera oi 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 Tá muito cheio, família. E é isso, galera. Mais um vídeozão top pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e um beijo no coração de cada um de vocês. Fui!